Eu não sei se é certo ou errado o que meu pai fez Eu não consigo pensar direito A minha mãe colocou ele pra fora de casa E vive à base de remédio Só chora e dorme Ela tá muito mal E vendo a minha mãe assim A gente até acha que ela tá certa Que o que meu pai fez é o maior absurdo do mundo Mas a verdade é que com a morte do meu irmão A gente ficou livre E eu me sinto culpada de dizer isso, eu juro Mas a vida da gente era um inferno E o meu irmão nunca seria normal Ele nunca poderia Amar Odiar Querer Um sorvete de chocolate Condenado a viver daquele mesmo jeito A única coisa que acontecia com ele era chorar O tempo todo De dor E ele nunca poderia explicar o que tava sentindo E os médicos disseram E os médicos disseram Que doía Muito Coitado do meu pai Não deve ter sido nada fácil Desligar o aparelho que fazia o meu irmão viver Eu acho que Que ele não aguentou tudo isso O meu irmão sofrendo A gente sofrendo Como saber Se é certo ou errado A gente tem que Seguir em frente Né?